Olá pessoal, boa tarde para todos, é com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma transmissão do programa Chico Live Xavier. Nesse momento nós abraçamos a todos vocês com muita alegria, você que está conosco nas tardes de sextas-feiras para mergulhar nessas histórias de espiritismo em torno da vida e da obra de Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria de abraçar a todos os nossos amigos web que nos acompanham através da transmissão do Facebook, do Youtube, se inscrevam em nossos canais da Rede Amigo, Gênese, você que está nos acompanhando através da Rádio Brasil Espírita de Maceió, é com muita alegria que nós estamos aqui agradecendo a sua audiência. É um momento muito especial para todos nós poder confraternizar com vocês, nesse momento em que a nossa oportunidade de estarmos diante de tantos ensinamentos que nós só temos que agradecer esse momento tão especial. Pois bem, com um pequeno atraso em função de algumas questões técnicas, eu peço desculpas, mas nós vamos então agradecer a Deus, aos benfeitores da vida maior, que estão, nesse momento, nos abraçando e envolvendo também a todos os lares que aqui estão representados. Eu sou o Carlos Alberto Braga, de Belo Horizonte, tenho vários programas durante a semana, para quem não nos conhece, mas nas tardes de sexta-feira nós vamos trabalhando com o Chico Live Xavier. E hoje com o tema, notícias de Emmanuel. E eu prometo que teremos surpresas nessa tarde. E eu convido vocês para ficar conosco até o fim, compartilhando, dando like e acionando os sininhos das notificações para que vocês possam receber todas as postagens, os vídeos que são produzidos pela Rede Amigo Espírita e também pelo canal Gênese, que nós convidamos vocês para conhecer. Um canal novo de responsabilidade da nossa equipe da FIAC, a Casa de Kardec. Pois bem, sem delongas, nós vamos, nesta tarde, trabalhar notícias de Emmanuel. Eu gostaria ainda de perguntar a vocês se o áudio está chegando com qualidade, as imagens. Eu peço que vocês nos dêem um retorno, para que a gente possa prosseguir aqui com segurança. Pois bem, amigos, hoje é o encontro de número 6 deste programa. Nós já trabalhamos alguns aspectos da vida de Chico Xavier. Falamos de sua mãe, do seu nascimento, falamos um pouco da sua família. Também trabalhamos aspectos que remontam a sua mediunidade nos seus primeiros movimentos, o contato com sua mãe, espírito que retorna para abraçar os seus filhos, o seu marido, num fenômeno muito legal. Ali começava a trajetória de Chico Xavier. Pois bem, no nosso último encontro, por exemplo, nós falamos do contato do Chico Xavier com o espírito da Rainha Santa de Isabel, Isabel, a Rainha Santa de Portugal, melhor dizendo, me desculpe. E hoje nós vamos trazer notícias do benfeitor Emmanuel. Por isso, a nossa viagem, aquele período de 1931, por certo, vai trazer muitas surpresas. E eu espero que vocês gostem e que nos acompanhem até o final. Pois bem, nós escolhemos um grande amigo de Chico Xavier, que foi o nosso inesquecível educador, Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, naquele período em que Chico iniciou a sua mediunidade, ele teve muitos contatos, ele sempre que podia, ele ia visitar o médium Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. E o Clóvis, ele tem duas biografias muito legais. Eu reputo como uma das mais belas. Trinta anos com Chico Xavier e uma outra, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Pois bem, Clóvis Tavares foi escolhido por nós para que nesta tarde ele pudesse fazer uma apresentação do benfeitor Emmanuel. E eu vou, nesse espaço também destinado à leitura, pedir a vocês, a Vênia, para que eu possa trazer este grande educador, este amigo tão querido, que deu um belo contributo para a história do Espiritismo no século XX. Então, Clóvis Tavares, nessa obra Amor e Sabedoria de Emmanuel, logo na introdução, ele dá o seguinte título, Notícias e Reminiscências de Emmanuel. Ele inicia trazendo Atos dos Apóstolos, versículo 4, ou melhor, capítulo 4, versículo 20. Hoje nós estamos começando cheio dos atropelos. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Apresentando Emmanuel, Clóvis diz assim, Para aqueles que não têm tido a aventura de um convívio mais íntimo com o Espírito Emmanuel, através de seu trabalho missionário, são estas as anotações singelas, notícias e reminiscências de um valoroso mensageiro de Deus, cujo nome foi pronunciado pela primeira vez no Rincal Mineiro de Pedro Leopoldo, há 40 anos. Lembrando que esse livro é da década de 70. Foi em 1931 que Emmanuel se apresentou no ambiente espírita brasileiro, não obstante, suas velhas ligações históricas e espirituais com a nossa pátria. Quem é Emmanuel? Quem é Emmanuel? Todos nós já sabemos que é o mentor espiritual do Chico. Mas vamos continuar ouvindo Clóvis. Pois bem, se alguém ainda no Brasil articular esta pergunta, nesse nosso espaço, que é um dedicado despretensiosamente a contar histórias, você encontrará respostas. Emmanuel é um nobre espírito responsável por um grande trabalho missionário na pátria do Evangelho. É o guia espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, o universalmente famoso Chico Xavier, o humilde Chico, que está no coração agradecido de todos os espiritistas brasileiros e ainda além de nossa fronteira. O Clóvis é todo carinhoso, todo poético para falar de Chico e do benfeitor Emmanuel. Quando o Brasil Espírita comemorava, neste 1970, a publicação do centésimo livro psicografado pelo abençoado filho espiritual de Emmanuel, já dois outros volumes eram entregues ao público brasileiro. Esse trabalho fecundo, mais de cem livros editados, todos de relevante e inegável valor doutrinário e literário, devemos ao dinamismo espiritual de Emmanuel. Uma nota da editora. nessa época, a lavra já atingia 200 volumes e sabemos que passaram de 430. É a realidade da grande missão do livro mediúnico espírita sobre a esclarecida liderança do nobre benfeitor, alma profundamente possuída de espírito evangélico. Emmanuel tem prodigalizado através de inúmeras formas de amparo espiritual, conforto e esclarecimento a legiões de criaturas aflitas e torturadas. Coração generoso, sabe repartir-se continuamente na ambiguidade do amor e da simpatia, atendendo aos sofredores que o buscam. Polígrafo admirável, aí estão seus esplêndidos livros, mais de três dezenas, que o seu filho espiritual psicografou sobre os mais variados temas. Infeliz abordagem dos mais complexos e transcendentes assuntos, num estilo diáfano e comunicativo entre belezas de simplicidade e sentimento. Sabe quanto dor de almas sua palavra de luz se tem dirigido sem distinções a todos os que lhe batem a porta do coração em dádivas de paz, de esclarecimento e de bom ânimo na univocidade do espírito evangélico. Emmanuel é o bondoso e sábio instrutor espiritual que superentende o vasto movimento de espiritualidade iniciado no Brasil com o despontar das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Emmanuel é o superintendente. Vocês acompanharam a leitura prestaram atenção neste depoimento pois ele é verídico. Nós desconhecemos os bastidores mas podemos projetar o tamanho da responsabilidade de Emmanuel. Ele é o bondoso e sábio instrutor espiritual portanto que superentende o vasto movimento de espiritualidade. Talvez nem todos calculem quanto lhe deve o Brasil espírita por desconhecerem os ascendentes que estruturam as atividades do missionário da luz junto ao médium Xavier. Emmanuel é o responsável perante a hierarquia espiritual que nos governa por todo o trabalho mediúnico que se iniciou em Pedro Leopoldo e continua fecundo como sempre em Uberaba e no Brasil inteiro. É ele o supervisor o coordenador de toda a obra literária mediúnica de Chico Xavier. Foi ele que no início dos anos 30 reuniu a seleta pléiade de nossos bardos que provocaram o grande impacto no ambiente cultural do Brasil com o inconfundível livro Parnaso de Alentúmulo. Parnaso é o nome do monte na Grécia que ficava de frente ao templo de Delfos Parnaso Monte da Sabedoria esse título consagrado ao livro traz significados muito interessantes para se pesquisar. Foi no Parnaso já tem Alentúmulo fenômeno que se repetiu em 1962 com a não menos maravilhosa Antologia dos Imortais. Foi Emmanuel que nos restituiu o admirável cronista Humberto de Campos Rede Vivo com suas mensagens suas reportagens do além seu admirável livro Boa Nova Brasil Coração do Mundo e suas iluminadas páginas sobre a chancela de Irmão X Ao magnânimo benfeitor devemos essa obra portentosa de indescritível beleza que é falando a terra em que podemos ouvir os apelos e as advertências de grandes espíritos foi ele que projetou essa fascinante obra de revelação espiritual das esferas invisíveis que nos envolvem o planeta confiada a inteligência brilhante de André Luiz que vem trazendo com seus livros numa inestimável contribuição a obra iniciada por Allan Kardec obra de iluminação da consciência humana é ele alma de Skol ao seu espírito de organizador de autêntico chefe espiritual devemos a beleza a luz a pureza ortodoxa da prodigiosa produção mediúnica do fidelíssimo Chico Xavier em que tem cooperado centenas de obreiros espirituais desde as primeiras revelações do alentúmulo ovalhadas pelas lágrimas maternais de Maria João de Deus a mãe de Chico até os poemas cheios de ternura de alta de Sousa Maria Dolores Mei Mei Francisca Clotilde Irene Sousa Pinto a ele ainda a sua esclarecida visão dos mais conturbadores ou silenciosos problemas humanos é devido ao atendimento a multidão de necessitados e a infindáveis fileiras de sofrer de sofredores beneficiados pela aproximação dos laços afetuosos do outro lado da vida através de mensagens confortadoras e inconfundíveis de corações amigos ou por socorros espirituais de de varia espécie foi esse o magnânimo e sábio espírito que apresentando-se com o nome de Emmanuel apareceu numa tranquila tarde dominical de Pedro Leopoldo no ano de 1931 a um jovem de 20 anos tímido puro sincero para dar início visível a uma grande missão polígrafo admirável benfeitor do coração de milhares e milhares de pessoas do além túmulo e que também passearam pela terra no século 20 e essa multidão de corações que se aproximam suplicantes pelos benefícios que o espiritismo apresenta em pleno século 21 Emmanuel é um facilitador que nos apresenta como poucos a teoria desenvolvida por Allan Kardec inspirados por Jesus a doutrina espírita a terceira revelação é isso aí meus queridos amigos vamos para a segunda etapa do trabalho de hoje Pedro Leopoldo 1931 Clóvis Tavares vai nos convidar para uma bela viagem Chico Xavier os amigos naquele período Chico Xavier nascido em 2 de abril de 1910 que veio a falecer em 30 de junho de 2002 a ele vamos agora trazer aspectos que envolve ao benfeitor Emmanuel pela própria descrição aqui do nosso querido Clóvis Tavares vamos lá é o próprio Chico Xavier quem nos revela em breves linhas seu primeiro contato com o espírito Emmanuel diz o querido médium em seu explicando datado de 16 de setembro de 1937 que abre o volume Emmanuel lembro-me de que em 1931 numa de nossas reuniões habituais via meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico recebido através de minhas humildes faculdades esclareceu-me o abnegado médium que sua primeira visão de Emmanuel primeira visão de Emmanuel se deu numa reunião de preces que costumava ele a fazer às vezes em companhia de duas confreiras de Pedro Leopoldo já desencarnadas anotem o nome dona joaninha gomes e dona ornelia gomes de paula nas tardes de domingo ao ar livre em local próximo ao ribeirão da mata quando as duas irmãs não podiam comparecer o jovem Chico Xavier lá ia sozinho até que aquele bucólico recanto das proximidades do açude para o espiritual encontro com os amigos da eternidade levou-me continua Clópez o querido amigo ao local da visão numa de minhas primeiras visitas de Pedro Leopoldo como já tive a oportunidade de confessar no livro 30 anos de Chico Xavier contemplei o sítio abençoado da primeira aparição de Emmanuel e não pude deixar de recordar com devido respeito mutates mutantes o episódio bíblico de Moisés junto a sarça ardente senti quanto o sinto ainda hoje que também eu pisava em terra santa no sentido de nova responsabilidade espiritual o Clópez ele tem um jeito muito especial de nos levar aquele ambiente tão transcendente que se tornou que se tornou uma cena marcante na história do espiritismo no Brasil ele fala sobre a responsabilidade espiritual de narrar esse fato Emmanuel não apareceu a Chico com o aspecto com que atualmente se apresenta de Públius Lentulus que o famoso retrato de Delfino Filho tão amplamente difundiu apareceu-lhe com a expressão de sua última encarnação terrestre Emmanuel viveu no Brasil no século 19 ele foi um clérigo muito importante da história do Brasil colônia um dia se a vida me permitir trarei a biografia deste companheiro continuando com Clóvis segundo as lembranças do caro médium conforme me revelou foi um pouco antes da psicografia do livro há dois mil anos que se deu gradativamente a transição e a personalidade de Públius Lentulus se fixou na clara evidência de Chico sobre a primeira aparição declara o médium Xavier no mesmo texto explicando abre aspas fala Chico via-lhe os traços fisionômicos de homem idoso sentindo minha alma envolvida na sua suavidade de sua presença mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinha a forma de uma cruz eu vou interromper Arnaldo Rocha certa feita me disse Beto Emmanuel se apresentou dentro dessa forma luminosa de uma cruz a definir com o passar do tempo nós fomos compreendendo e ele apoiou a reflexão do compromisso da família espiritual com Jesus que recebeu esse agrupamento desde os tempos remotos lá da Lemúria esse grupo viveu na Atlântida até ir para o Egito e continuar a caminhada sobre os auspícios de Jesus Cristo então toda a família tem registrado essa marca no psiquismo amar a Jesus continuando Chico as minhas perguntas naturais respondeu o bondoso guia descansa quando te sentires mais forte pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espiritualista tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês nos estudos anteriores nós vamos nos recordar da fala da dona Carmen Imperácio falando da presença de Emmanuel bem antes dele se identificar continuando tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês na tua existência de agora mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem as suas raízes na noite profunda dos séculos aos queridos web amigos nós aproveitamos então para convidá-los para ler o livro de minha autoria em parceria com Arnaldo Rocha livro de memórias do querido Naldinho que foi tão compromissado com a causa de Emmanuel ao lado de Chico Xavier que nós teremos informações sobre o que Emmanuel está dizendo repetindo os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos Fica o convite para você querido amigo Chico Diálogos e Recordações atualmente sobre responsabilidade da editora O Clarim da cidade de Matão Continuando a nossa fala ou melhor a de Chico Desde 1933 Emmanuel tem produzido por meu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos solicitado por confrades nossos para se pronunciar sobre esta ou aquela questão noto-lhe sempre o mais alto grau de tolerância a afabilidade e doçura tratando sempre todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros convidado a identificar-se várias vezes esquivou-se delicadamente alegando razões particulares irrespeitáveis afirmando porém ter sido na sua última passagem pelo planeta padre católico desencarnado desencarnado no Brasil vou dar uma dica em Minas Gerais levando as suas dissertações ao passado longínquo afirma ter vivido ao tempo de Jesus quando então se chamou Publius Lentulus eu vou abrir um parêntese para trazer Clóvis Tavares porque diga-se de passagem esse texto ele é muito inspirativo e eu dei ênfase neste pequeno trecho no livro Chico Diálogos e Recordações Clóvis Tavares diz assim não é somente a respeito da sua última peregrinação terrena que Emmanuel se eximiu de identificar-se também sobre várias outras existências de nosso grande amigo devo silenciar soube delas por bondade do próprio Emmanuel em nossos informais abre aspas círculos círculos de estudos fecha aspas junto ao coração e a mediunidade de Chico Xavier então Emmanuel declinou para ele existências pregressas nesse ciclo de estudos por isso estas revelações eram tidas como joias preciosas e não informações aleatórias com vistas a atender a vans curiosidade e durante o nosso projeto Chico Live Xavier nós vamos explorar esse assunto porque ele tem um viés de ciência e jamais há uma abordagem chula comum sem suscitar o desenvolvimento do juízo crítico e com consequências morais sem dúvida alguma esse é o objeto continuando como já disse várias vezes estas revelações como habitualmente as chamamos Chico Clóvis Emmanuel Arnaldo Rocha e os amigos da época sempre espontâneas subentendemos que eles não ficavam perguntando tiveram um nobre objetivo no desdobramento de nossas reflexões evangélicas cunho do estudo e com tristeza humana tristeza que declaro não poder trazer estas notícias espirituais para estas páginas porque essa responsabilidade hoje nós sabemos ficou nas mãos do nosso querido Arnaldo Rocha saudoso companheiro que desencarnou em outubro do ano de 2012 razões igualmente particulares e respeitáveis levaram nosso caro médium a pedir-me silenciar-se sobre o assunto não estava na hora foram de tal modo justos os argumentos que eu os aceitei de coração é um simples dever de minha parte respeitar a humildade do generoso benfeitor naturalmente com isso este livro fica mais pobre entretanto permanece comigo a alegria de obedecer Clóvis Tavares confesso para vocês com toda a humildade pureza da alma que fiquei muito feliz quando nós percebemos que essa tarefa de revelar o passado ficara para Arnaldo e a minha responsabilidade como aquele que pela primeira vez publicou estas informações soaram para mim como um convite ao estudo cada vez mais compromissado e fiel às bases kardecianas e o respeito o carinho e o e a gratidão que eu tenho para com este bem feitor Emmanuel e a admiração a todos estes como Clóvis Tavares que compreenderam a dinâmica do processo e operaram com muito respeito dignidade nobreza de caráter para com estas revelações estas descobertas meus queridos amigos eu queria abraçar a todos do chat eu nesse momento especialmente vejo Marinalva Mello dizendo Beto gostei demais dessa obra e apresentei ao meu grupo de estudo as amigas que fazem palestras adoraram gratidão gratidão Marinalva por você ter compartilhado o bem lembrando que este trabalho eu o fiz sem nenhuma presunção eu nem imaginava que isso poderia se tornar um livro quando em 2002 alguns alguns dias depois da desencarnação de Chico estávamos na livraria da União Espírita Mineira me deparei com Arnaldo Rocha choroso por ter visto partir sua alma querida ele usava uma boina me recordo fazia frio numa manhã ele estava só com uma vendedora da livraria na rua Guarani número 313 no centro de Belo Horizonte eu me aproximei o abracei e brinquei com ele Chico se foi seu amigo você já parou para pensar que você está ficando possivelmente seu último aí ele respondeu sempre alegre mas naquele dia pesaroso ele disse assim é a vida meu filho vamos ver o que me reserva e quanto tempo ainda estarei por estas paragens aí para me quebrar o clima eu disse Naldinho ou na época não era Naldinho era seu Arnaldo porque eu não tinha tanto não tinha proximidade ainda aí eu falei senhor Arnaldo o que o senhor acha da gente poder prestar um movimento de gratidão um preito a Chico ah meu filho nós temos que seguir a Jesus a Chico nós endereçamos nossas preces aí eu insisti por que não você contar histórias momentos vividos você tem tanta coisa para contar aí Arnaldo disse gasta papel não era um jeito todo típico quem o conheceu vai se recordar gasta papel com isso não mas eu como insistente afirmei você se importaria de me contar algumas coisas ele disse aparece aqui na união que a gente conversa eu sabia que ele tinha uma reunião mediúnica que tinha como patrono espiritual efigênio sales vitor um espírito muito amigo do grupo que temos até uma página no livro instruções psicofônicas todas as quartas-feiras iniciava 19h30 eu então disse posso vir aqui nas quartas e ele falou sim aí eu ainda dei mais uma insistida posso levar um gravador aí ele sim meu filho e assim tudo começou e estas revelações que Clóvis Tavares se refere que ele não podia contar e por isso o livro ficou pobre Arnaldo Rocha pôde contar para a comunidade espírita e como eu disse eu reservei uma surpresa para vocês e essa surpresa ela na verdade me foi autorizada pelo distinto companheiro querido irmão do movimento espírita oceano Vieira de Mello que tem oferecido trabalhos belíssimos quanto a história do espiritismo com vários filmes dvds documentários por exemplo de Eurípides Barçanufo oceano lançou instruções psicofônicas e vozes e vozes do grande além depois eu vou contar mais sobre esse dvd que eu incentivo vocês a adquirir mas oceano então nos autorizou para explorar um pouco desse material junto com vocês do programa da família Chico Live Xavier então meus queridos amigos como nós estamos trazendo Clóvis Tavares nada melhor do que trazer este que eu também reverenciei nesse nosso encontro Arnaldo Rocha também conhecido como marido de Meimei essa alma maravilhosa que nos encanta com a sua dedicação ao espiritismo nas tarefas junto da evangelização das crianças dos jovens dos adultos Meimei Arnaldo Chico Clóvis Emmanuel todos que foram citados nesse nosso singelo encontro eu endereço o meu sentimento da mais profunda gratidão e contar histórias deixar registrado para a posteridade é uma missão uma tarefa que nós temos feito com muito carinho com muita dedicação principalmente para que a comunidade espírita do futuro conheça estas histórias como realmente elas aconteceram porque o nosso trabalho ele é todo fundamentado em fatos dados documentos histórias memórias vivas eu sou apenas pesquisador que tenho a tarefa portanto de repassar mas com fidelidade tudo que aconteceu e que não pode ficar esquecido na gaveta da indiferença ou mesmo do esquecimento que Deus abençoe a todos nós nessa tarde e agora eu convido vocês para que juntos nós possamos acessar um material belíssimo que está disponível que está sendo comercializado e vale a pena ter na galeria de sua casa vamos lá Emmanuel uma segura que apareceu para o Chico a primeira vez explicação dele falando para nós aquele homem arpondoso uma roupa singela o diálogo que manteve com ele e nós vamos vendo a caminhada de Emmanuel seja na parte dos romances a parte histórica e a beleza que Emmanuel fez para a doutrina espírita para nós no Brasil é exatamente a exegésica que ele faz sobre os evangelhos de João Marcos Lucas e Mateus depois ele pegou atos apóstolos pois as cartas de Paulo as cartas de João as cartas de Pedro nós vamos sentir no Emmanuel o homem que desde a sua apresentação para nós aqui no Brasil como o jesuíta que veio para cá Manuel da Nobre a preocupação é educar o povo o nosso povo o gentil a beleza dessa alma a preocupação de escrever um livro sobre o Brasil em mil e quentos e pouco até atrás da sua caminhada evolutiva nas reencarnações após Manuel da Nobre nós vamos encontrar em Emmanuel um grande educador e antes de ser um grande educador um grande evangelizador ele trouxe para a doutrina espírita ampliou aquilo que Kardec começou com o evangelho segundo o espiritismo a presença de Jesus cotidiana em nossas vidas nas exegés para o nosso caminho de verdade e vida luz acima ceifa de luz palavras de vida eterna então o homem preocupou primeiro ele o espírito admirável preocupou primeiro com a evangelização depois vem o filósofo a caminho da luz é um filósofo faz uma análise bonita veio o escritor veio o educador roteiro mas o que a gente nota em Emmanuel a sua preocupação de fazer com que nós tenhamos saibamos ter o contato vivência com a presença do excelso amigo Jesus feito isso até a década de 1965 é quando ele passou a fazer exegés da obra da quantificação livro dos espíritos religião dos espíritos livro dos médios senhora dos médios no evangelho segundo o espiritismo o primeiro livro é ele somente nós temos espírito verdade no segundo livro de comentando o evangelho segundo o espiritismo ele solicitou a colaboração de vários benfeitores nossos Pizerro do Menezes Carvajudo Eurípio do Maçanú inclusive até Memei entrou nisso então ele analisou o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo o livro dos velhos e pega o céu e o inferno justiça divina então o campo de beleza cultural doutrinária e evangélica que o espírito de Amando trouxe para nós foi um enriquecimento da literatura mediúnica no Brasil que até então nós tínhamos ok aquela moça lá de Minas Gerais que eu me esqueço o nome dela que recebia o Victor Rigou seis livros Gil da Gama dois companheiros lá da Federação Espírita Brasileira que receberam sobre Jesus Luiz Saião o Luiz Saião então estava limitado isso Emmanuel veio com a preocupação do educador do evangelizador se nós olharmos nos 430 livros de Chico muito provavelmente 200 são livros escritos exclusivamente para Emmanuel o resto ele e outros então o homem que teve a preocupação quando nós andávamos fazendo experiências de materialização através do Chico e em uma reunião em casa de André estavam presentes vários amigos muito queridos José Gonçalves Pereira Joaquim Alves e hoje que eu não me lembro no momento houve a materialização médio era Francisco Cândido Xavier já ouvi na mãe do Gonçalves a mãe dos Joaquim Alves que eu não me lembro quando nós tivemos a alegria a surpresa de se materializar diante da porta um homem que no meu cálculo devia ter até um metro e noventa mais ou menos no peito vamos dizer assim um arco-íris luminoso a luz maravilhosa não nos cumprimentou levantou o braço direito não havia nada na mão dele na hora que ele levantou o braço havia um foco de luz como se fosse uma tocha acesa limitou-se a falar que a reunião era um jardim doméstico grupo pequeno de amigos a função da mediunidade é o livro é educar desceu a mão e foi embora e nunca mais nós fizemos sessão de materialização com o sim que a palavra dele é lei então a gente vê pelo menos eu assim compreendi foi um espírito que chamou a si o trabalho admirável e sublime de educar a comunidade espírita de educar no sentido do amor a Jesus Cristo o governador da nossa terra vai ser o seu amigo de valorizar a oportunidade que nós estamos tendo na tua existência dentro desse vasto campo de informações e esclarecimentos que Emmanuel trouxe de nós olharmos para dentro de nós mesmos todos nós retornamos à experiência física para crescer em amor e sabedoria mas nós somos herdeiros de nós mesmos a lei de causa e efeito está aí dentro de nós até onde nós estamos num quadro de experiência no momento física de expiação e de provas não nos importa catalogar o que nos importa é trabalharmos no sentido de nós alijarmos de nós o orgulho a vaidade o ciúme sermos mais fraternos no evangelho segundo o espiritismo para mim pessoalmente até o imaterialista que foi ler pela primeira vez o capítulo 6 do evangelho segundo o espiritismo foi uma luz que brigou dentro da minha alma o título é o consolador no frontispício do capítulo Choran Kardec colocou duas anotações do esperador evangelho João vinde a mim todos vós que estáis cansados e angustiados porque eu vos aliviarei porque eu sou bom e humilde de coração e embaixo ainda citando aquilo que está em João tomai de mim meu julgo e meu fardo suave é meu julgo plena é meu fardo encontrarei este repouso para vossas almas a doutrina espírita informa-nos que este julgo a quem Jesus refere este fardo é a sua mensagem de amor e de fraternidade amai-vos uns aos outros fazei aos outros aquilo que gostaria que eles façam e o perdão é restrito então Emmanuel para mim eu vou usar uma expressão é desagradável são fanático por Emmanuel eu amo a Emmanuel caríssimas amigas queridos irmãos o nosso coração se enche de emoção mas também de profundo sentimento de gratidão nesse momento nesse momento eu gostaria de expressar o meu contentamento o meu agradecimento ao amigo oceano Vieira de Melo e aos queridos Chico Xavier e Arnaldo Rocha a versátil vídeo espiritê que disponibilizou gentilmente para que a gente pudesse usar esse material um abraço para todos eles que Deus os abençoe mas que também todos nós estejamos cada vez mais convictos da tarefa que está sobre as nossas mãos a tarefa da vivência do Evangelho nesse momento tão especial que passa a humanidade que o espiritismo possa nos ajudar essa chave bendita possa nos orientar e que os amigos espirituais hoje nessa tarde que nós falamos tanto de Emmanuel que eles possam nos inspirar nesse processo de soerguimento de desenvolvimento e de libertação que Jesus nosso Mestre Senhor esteja nos vossos lares e são 18 horas nesse instante os cristãos se reúnem em muitos lugares para orar e nós gostaríamos de pedir a Mãe Santíssima que envolva todos os lares aqui representados que todos os lares aqui recebam a paz de Jesus e aqueles corações que estão em sofrimento desesperados aqueles que passam por processos inclusive que envolve a própria desencarnação que eles sejam envolvidos nesse momento com a luz do Senhor e que você todos que estão entre nós se sintam envolvidos pela bandeira pelas vibrações da fraternidade real o espiritismo amigo ele veio dialogar com a ciência com as religiões ele veio dialogar com todas as pessoas e nós precisamos aprender a dialogar também conosco mesmo e encontrar o caminho o caminho a verdade e a vida me despeço com aquela imagem carinhosa e tão singela que a gente tem colocado nas nossas tardes de sextas-feiras com Chico Xavier no meio das crianças com Chico Xavier passeando nas ruas de Pedro Leopoldo com Chico Xavier dizendo Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo muito obrigado a você que na próxima semana possamos estar juntos novamente com esse programa tão querido que já está ficando tradicional nas nossas tardes de sexta-feira Chico Live Xavier tá pegando hein valeu boa tarde pra todos muito obrigado tchau